Vocês estão ouvindo um som assim de fundo, que aqui atrás, ó, tem umas mulheres fazendo ginástica. Então eu tô começando esse vídeo hoje aqui direto do San Blas. A gente vai ter um dia especial, a gente vai participar de um ritual, onde seremos benzidas, eu e Gabi. E a gente vai atravessar esse rio agora e vamos ver como vai ser. Eu não sei o que esperar, eu só sei que independente de crença, qualquer bênção é sempre bem-vinda. Então hoje o dia, basicamente, é pra mostrar a cultura local. Então por isso que a gente vai participar desse ritual. Gente, tô parecendo um ET, né? Máscara, óculos, tá uma beleza. E eu vou poder mostrar pra vocês já já o que tá acontecendo. Porque pra mim é tudo uma surpresa. Agora pra entrar nesse portal que o xamã escolheu, a gente tem que dar a volta na cabeça até os pés. E aí a gente deixa a nossa plantinha aqui como uma oferenda. E a gente segue. A mala suerte e as malas energias. Ah, derramos a mala suerte e as malas energias. Malas energias. Deixa tudo aí, por favor. Então aqui tem essa cabaninha, que é do estado de Jalisco. E aqui atrás, aqui, ó, onde tem uma caverna, é do estado de Nayarit. Então aí cada um deixa um graveto pra deixar toda a energia negativa, porque depois eles acendem essa fogueira. E aí você pega uma moeda, não importa o valor, e deposita ali em cima pra deixar a energia negativa. Então vou fazer isso agora, ó. Porque segundo eles, a moeda, como é metal, carrega muita energia. Então se limpa com a moeda? Sim. Sim? E depois coloca? Depois se deposita. E para que é? Isso é para trazer suerte, para trazer harmonia. Pronto. E agora, para terminar nosso ritual, o último trecho é aqui, nessa praia linda. Então aqui elas estão preparando as oferendas. Depois de preparadas, elas são colocadas no mar. Essa pedra aqui é conhecida como deusa da vida. E para eles, o mar é o lugar onde nasce a vida. Então por isso que eles vendem com a água do mar. Então nosso ritual aqui terminou, e a gente segue nosso dia aqui. Mas foi muito especial. E olha, gente, esse senhor caminhou junto com a gente, ele que fez todo o ritual. E eu recomendo para quando vocês virem, para conhecer um pouco mais da cultura local. Daqui a gente segue para Sayulita, que é uma cidadinha no caminho de volta para Ponta Mita, que dizem que é bem lindinha. Então aguardem que eu vou mostrar tudo para vocês. E agora a gente parou para almoçar aqui em Sayulita, no restaurante Dom Pedro's. E seguindo aquilo que vocês sempre pedem, eu vou falar para vocês alguns valores. Então eu vou comer uma pizza marguerita, 185 pesos mexicanos. Dá mais ou menos, um pouquinho mais que 10 dólares. Se você quiser comer um cheeseburger, 245 pesos mexicanos. As bebidas, ó, uma margarita clássica, 115 pesos mexicanos. Uma taça de vinho, 140 pesos mexicanos. Um aperol, 135 pesos. A cerveja, 60 pesos. E se for corona, 50 pesos mexicanos. Então basicamente é isso. Gabi pede marguerita, eu só provo. E aí, tá gostosa? Gostosa? É? Você tá descobrindo nessa viagem que eu acho que até gosto de marguerita. Então. Olha. Chegamos aqui a Sayulita. Agora a gente vai dar uma caminhada aqui. Tem muitas lojinhas com artesanato, chapéu, coisas de miçanga. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então só para vocês terem uma ideia, essa bolsa que tá aqui custa 950 pesos mexicanos. E essa aqui, 900. E agora, depois de passear por Sayulita, almoçar, a gente segue de volta para Ponta Mita, para o nosso hotel, que é o W. 20 minutinhos daqui. Então vamos lá. Sabrina vai fazer o PCR agora. Eu já fiz. Preparada? Não. Gente, foi o pior PCR. Eu já fiz. Está listo? Falta da sua garganta. Só até choveu eu. Sua garganta. Diga A. Mas A. Muito A. Está listo? Ai, meu Deus do céu. Ai, que linda a entrada aqui do W, Ponta Mita. Olha só. E o sol está ali descendo. Recepção do nosso hotel. Welcome. Que coisa mais linda. Bem temático. Esse piso é incrível. Olha que lindo. Você desce da recepção. E aqui tem o bar. E olha que lindo esse lustre. A noite deve ser maravilhoso. Ó. Maravilhoso. Entrando aqui no meu quarto. Pelas próximas duas noites. Pelas próximas duas noites, né? Vamos ver. E olha só que diferente. Ele é temático. Com coisas bem coloridas mexicanas. Ai, que cama delícia. Ali tem o frigobar. Tevezona. Aqui eu tenho uma varanda. Esse quarto fica no meio de uma floresta. Literalmente. Uma delícia. E aí, vamos conhecer o banheiro. Aqui temos uma super banheira. Um chuveirão que eu amo. Closet. Duas pias. Olha aí, eu destruída. Gente. Já tô o quê? Tomei o quarto aqui no W. Pedida. Precisa tomar um banho. Tensado com muito calor. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um dia diferente. Com benção. Com praia. Com um centrinho. Com muita comida. E aguardem o novo vlog. Que eu vou mostrar pra vocês. Todo esse Hotel W. Com muito carinho. E se você não deixou ainda seu joinha. Se inscreveu no canal. Ativa o sininho. Faz isso agora. Porque é muito importante. Pra eu continuar produzindo esses vídeos pra vocês. Um beijo. Fui. Vou tomar banho. Arriba, arriba, porticela, 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 porticela. Bamba, bamba. Bamba, bamba.